Meu... Caleruda. Mei em mim. Uuuuuu... Mábulosa. Amiga. Apermédia Brasil. Placa de capturas e equipamentos de som para gamers. Sejam nossos parceiros. Link na descrição. Fala meus... Putos... O que é que você quer, Djalma? Vai lá atender pra quê, porra? Você é gay? Quer falar comigo por que você não tá aqui? Olá, Djalma! Oi, yes! Djalma, eu sei que você quer ver meu pau, Djalma. Eu não vou mostrar não, porra. Eu não vou mostrar meu pau pra você não, caralho. Segura o cúlios. Vou dar o pão no cú do Galera Nevado. Vou dar o pão no cú do Ricochete de piroga. Vou dar o pão no cú do Adilson Feitosa, pra que ele pare de jogar singleplay e volta a jogar com os amigos. A pedido do Luiz Gustavo, vou dar o pão no cú do Dagar Azul, que só viveu no vídeo de lá e não tem namorada. Vou dar o pão no cú do Felipe Vugo Cabeça de Cunhão, o apelido do Guilherme, esse viado que não conseguiu nem passar do primeiro boy da Axol Chete. Vou dar o pão no cú do Gustavo Silva. Vou dar o pão no cú da Galera, que tá galinha daqui, amigo. Vou dar o pão no cú do Djalma, que quer ver meu pau a todo custo, amigo. Vou dar o pão no cú do René Soares, do Guilherme Beira, do Matela, do Jocê Mestre, do Yuri Neves, do Jacob Dye. Vou dar o pão no cú do Faba Ambuda. Faba, você está na minha lista negra, hein? Vou dar o pão no cú do arquivo executável, do Asacastra, do Alisson Nog, do Sorridor, do Beres, do Djalma. Epa, que língua já feia não. É a realidade, viu? Djalma. O pão no cú da Menor Soares, que eu peguei no degrado, pão no cú do Cacado, como fosse. Bora! Bora! Agora eu tô aqui, velho. Irmão, já tô conformado. É sério, por que escapou um cara? É sério, velho. Por que escapou um cara, velho? Peraí, pão. Eu não consegui ver o mapa lá, não, velho. Eu não consegui ver o mapa ali, não. Esse filha da puta sobrou ainda. Corra no safado. Caralho! Cara, ele tem problema, velho. É sério. Por que por que por que ele só pula xoxo, caralho? Caralho! Puta que pariu! Na moral, na moral, segura naquela porra daquela plataforma, seu merda! Porra! Tá foda! Não sei não, pô. É muito ligeiro. É um negócio rápido da porra, velho. Ele chega e não pula. Ele não faz nada. Ele não é o melhor personagem que você podia querer na sua vida. Esse merda, velho. Cara, logo o do meio. Cara, o do meio, de novo. Sempre o do meio. É aquela coisa. O filho do meio sempre dá pra coisa errada, pô. É uma merda, velho. Cara, tá, ó, ó. Entendi, eu entendi, eu entendi. Eu vou aqui, ó. Me liguei. De novo, o filho do meio. O filho do meio é foda, velho. O que é que houve aqui, meu irmão? Eu vou tirar o print da tela quando eu chegar ali. Pra saber o que é. Pronto. Agora foi o caçulo. O caçulo é lá, tipo. O caçulo o cara administra. Tem coisa doida aí. Tem coisa doida. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Eu não sei não. É uma diagonal louca que eu tenho que fazer ali. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Mas eu vou adivinhar. Eu já adivinhei sem querer. Pronto. O caçulo a gente mata. Assim. Ataugue. Explira. Ataugue. Então. Ataugue. Ataugue. Lindo Cara, é sério, é sério, é sério mesmo É sério que eu vou ficar preso aqui É sério Cara, tem um detalhe ali Eu vi o negócio ali Maravilha Eu gosto de moeda Dijama, vá tomar no cu Filho da puta Obrigado pelo donete, seu corno Viado sujo Eu quero achar uma judeca Vá se lascar, velho Obrigado pelo donete, seu viado Eu tô apertando o botão do pulo, porra Cara, é sério que eu não vi Eu ainda não vi o que é ali, velho Eu ainda não vi Tá pra nascer o que é Eu acho que eu tô entendendo ali Eu acho que eu tô ligado aqui qual é A matemática desse negócio aqui Raiz quadrada de 15 Viu aí? Viu aí? Ó Sabe o que se chama isso aqui? Habilidade judaica, né? Habilidade judaica É isso o nome Que se dá aqui nesse local Eu já passei daqui uma vez Passei com toda a minha Santidade e pureza Ou seja Come on, bitch Come on Come on Come on E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Rapaz, eu vou lhe dizer uma certeza aqui, viu? Chegou ali o código Azeda, viu? Chegou ali, azedou o procedimento, vou beber. Mas eu me liguei. No seu cu eu já botei, ok? Aqui é beleza, pô. Aqui é... Dominância! Sabe o que é isso, né? High level, né? High level what? Gameplay, my friend! Pô, é pra ir mais um pouquinho, véi. Cara, eu tenho... Eu tenho um... É, é pra pular direto aqui, véi. Para não! Can't stop! Red Hot Chili Pepper, my friend! Can't stop! Que aí eu tenho que pular direto pra lá, véi. Sem pestanejar, entendeu? Porque ali, ó... Eu já pulo... Muito doido! Se ligou? Ai! Só fala comigo e fala... You are the best man in my fucking life! Talk to me! Repeat with me, bitch! Just repeat with me! You are the best one, ok? Ok! Eu já pulo aqui, meu irmão. Bota pra moral. Bota moral nessa merda! Como é que pegou? Como é que pegou ali, véi? Como é que pegou ali, véi? Não entendi, não. Mas tá valendo. Obrigado aí, ô... O game. Faz sério, véi. Eu adoro a reação de vocês, sabia? Eu me sinto feliz com... Com toda jogada maluca que eu faço. Cara, essa parte aqui demanda calma e paciência. Não é só chegar e ir. Não. Tem... Tem seus termos, né? Tem... Tem seus momentos. Cara, poderia ter esperado. Poderia, mas eu não esperei. Por quê? Porque eu sou um afobado do caralho! Que aqui é só pra... Contabilizar as mortes, né? Pra gente saber como é que tá a situação. Beleza. Aqui tá bem. Aqui tá gostoso. Aqui tá very nice. Tá ligado que eu já poderia ter passado daqui, né? Se eu não fosse imbecil. Pra que pôr dar o double jump? Porque não tem necessidade. Não tem necessidade. Não tem necessidade. É isso mesmo. Agora sou eu e você, meu gostoso! Chegou o índio. Cala a boca, índio! Filho da puta! O índio se aproveitando do bug. Ladrão sujo! Obrigado aí pelo subcalinho! Corno sujo! Mandou a chuva judaica pra esse índio escroto. Obrigado, viado! Eu sei que isso aí foi o bug, viu, corno. Sim, nãoira me enganar não, viu? Nãoira me enganar não, viu? Nãoira me enganar não, viu? Calma! Obrigado, Kaleo Eu poderia estar jogando Trappland hoje Poderia Mas aí o índio chegou e inventou E fez faculdade Tá inventando agora que tá estudando essa porra Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Meu grande companheiro Renato Ramos 14 meses com a gente Caralho Obrigado, Renato Apareceu até o outro negócio aqui Obrigado, Renato Eu quero uma chuva judaica pro nosso grande companheiro Renato Ramos Obrigado, viado A gente se encontrou lá na live do arrombado do JB Uma chuva judaica pesada Pro Renato Ramos 14 meses de putaria e sinceridade Amiga Obrigado, porra Cara, eu tô morrendo à toa, véi Na moral Eu sei passar daqui Mas o foda é que A falta de paciência É que está me levando à falência, entendeu? Aqui Agora a gente vai passar Se não passar, a roda preta me dê Se não passar, a roda preta eu quero Pula, velho Pula, velho Cara, essa porta é light pra caceta Eu tô morrendo aqui Aqui à toa Mas no cu E aí, boy? Cara, foda, velho Eu passei aqui de segunda Quando eu vim pra cá uma vez Eu acho que foi de segunda Mas como hoje é quarta-feira Acho que não deve ser por conta disso É agora De novo Cara, não tem momento não certo nessa porra mais não Antigamente fui Antigamente Agora não vai mais não É isso aí Acabou, tá de greve Cara, ele não pula de novo Ele não pula de novo, velho Por incrível que pareça Ele não quer pular de novo Esse é o meu problema nesse jogo Meu personagem É fato Quando não vai de menos Vai de mais É uma porra, né, velho É um tico mais E um tico menos, né Bora, agora vai Não gol Não gol Taca porra o quê? É Cara, vai tomar no cu, velho Cara, tô fazendo o mais difícil Que é chegar aqui Que já é muito pra mim, né Um avanço tecnológico Chegar ali é loucura Pronto, agora Espera Chegou pertinho A gente vai Pronto Tudo bem ABF, obrigado pelos bits, viado Olha o dinheiro, filha da puta Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Não tem nada de erro Aqui é uma loucura na universidade Sua madre é minha Você aprendeu isso aí Ô Cali Na faculdade Você tá um menino muito estudado Viu Um menino muito Obrigado pelo donete aí Ô Silvícola Obrigado, gay Quero uma chuva Ajudar com uma segunda Com o Cali Obrigado, meu irmão Aprendeste isso Na faculdade Tu sabes como Llamas Na faculdade Ok Yes Faculdade É um pouquinho De faculdade Tô culo Calma CSA Obrigado pelos bits Aqui eu já passei Vocês sabem, né? Aqui Aqui é lugar meu Aqui é Novidade Aqui não é novidade Pra ninguém Aqui é onde a criança chora É um papito Eu sei passar daqui mais Tu acha que eu me lembro? Tu acha que eu me lembro? Eu lembro dessa merda não, véi Até aqui eu tô garantido Até aqui eu tô garantido Eu tenho que pegar o embalo Tem que ir no embalo Dessa merda Isso Aqui é de primeira Tem hora que ele vai Tem hora que ele não vai É uma loucura do cara Ele escolhe, né? Eita porra Acredito não Caralho Desandou 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 o barco agora Vai tomar no cu Caralho O mais difícil eu fiz Se o mais fácil eu errei Que é acertar O mais difícil é chegar na possibilidade de acertar E o mais doideira é acertar, né? Não, na verdade o mais doideira é chegar na possibilidade de acertar E o mais fácil é acertar Porque eu já cheguei na possibilidade Tá ligado? Porque quando você chega na possibilidade é só você pôr em prato com o negócio Porque ele já tá basicamente encaminhado É isso mesmo O mais fácil eu errei E o mais difícil eu acertei Show Pronto, comecei a morrer em lugares que eu não tava morrendo antes, véi Agora Aprendi de novo Ai Eu mostro a vocês que eu sei Fazendo diversas vezes essa merda Esse percurso de corno aqui Quem entende sou eu Amales que vem pro bem, pô Por exemplo Aqui eu tô provando a vocês Que eu não passei desse jogo Foi... Ah Ele passou sem querer Não Eu sei jogar É diferente Eu vou olhar pra vocês e vou dizer Vocês Pra mim São putas E acabou Acabou O que é que tem mais pra fazer? Me diga aí O que é que tem mais pra fazer? O Ryu eu conheço esse corno Filho da puta Pronto Cheguei agora no Caralho Essa parte pra mim É a pior que existe no universo, véi São muitos detalhes, pô São muitos detalhes, véi Caralho Eu só caí, meu irmão Ei 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 Isso Aê, bebê Pronto O rapaz Rapaz, ele morreu, né É aqui Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? É sério Eu vou pra onde agora, véi Eu não sei não Eu vou pra onde? É sério Posso salvar aqui, véi Me ajuda E porra Me ajuda Eu fiz um drama do caralho Eu retornei Vim pra cá O El Apoa Salva Salva, salva Beleza, vou salvar Não esqueça Que se desrespeitar o índio Vem a ministra atrás de você E o vice-presidente também Ah, caralho Todo mundo índio, Azapu Cara, é pra fazer o que, véi? É pra fazer o que? Beleza, eu não vou salvar Não vou salvar Vou pra onde? Volta lá onde? Volta lá onde? Calma Calma, calma, calma Cagou tudo Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Me fale Eu só Eu quero confiar no Kritsug Fala, Kritsug Ninguém sabe Volta na sala dos bosses Aperta aí Beleza Beleza, eu vou voltar Vou, vou, vou Vou passar Pelo drama chamado Rio Isso, isso Calma, calma, calma Esse jogo aqui é um Metroidvania, véi E o pior que é o Metroidvania que come cu, meu irmão Calma, 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 calma Pera aí, pô, por que ele tá mudando a voltar? É pra voltar ou não é pra voltar, pô? Pera aí, pô, é pra ir pra onde, véi? Não, macho, é porque ele me passa informação correta, véi Eu não sei Tem gente que fala que é Tem gente que não fala que não é É foda, né? Difícil de entender aí o negócio É pra ir pra onde, véi? Fala aí, porra Na moral Não me deixa adivinhar não Que eu não vou adivinhar não, véi Sala do Boys Beleza Sala do Boys É aquela que antecede A... É aquela que antecede A... Aquele bicho lá do tiro Que não sei o que lá Das quantas O ministro das putarias É aquela mesmo? Eu vou saber, véi Enche menos A sala do Boys É aquela doideira lá Que tava todo mundo Feliz Que aparece os bicho mortos Que eu vou lá Pra aquelas partes Onde tem um cara Que tá dando tiro na putaria Na Babilônia E a parada E a parada acontece É aquela lá Direita duas vezes Onde tem a cara do box Beleza Show, show Eu acho que Eu ainda acho que Eu vou morrer ali Olha o dinheiro Filha da puta Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Eu também Não salvas O Zé Fua puta Que isso, amigo Brincadeira, Yuma Porra Ai não Né Eu quero a chuva do Dark Para o nosso grande coopera Yuma Obrigado, viado Onde tem o Mac e Taço Beleza Eu vou pra lá agora Calma Uma chuva do Dark Para o Yuma Obrigado Corno Isso é Eu tenho que chegar lá Né, véi Eu não vou conseguir chegar lá Porque É foda Eu vim, filho da puta No cu, velho Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Boa noite, Sandro Obrigado, Sandro Obrigado Obrigado Na chuva do Dark Para o Sandro Vai do seu cu Porra Isso Isso Aaaaaah E só vem aqui Só morrer aqui É isso aí Não é aqui Não é aqui, velho Não é aqui, velho Não é aqui, velho Eu vi lá Aquela porra Aquele save, viado Meu irmão, o que caralho? Eu vi Eu vi lá Essa merda Vão se foder Porra Esquerda, esquerda, esquerda Fodeu O negócio ali é mais rápido Do que a fuma Matando gente na África, velho Caralho É assim? É doido? Voltei Vou para onde, velho Eu vou para onde, porra É sério Eu vou para onde, velho Ninguém me diz, porra Ninguém me diz, velho Sala antes do Tetris Celso, está complicado Celso, a minha vida aqui Ó, está complicado A minha vida aqui E vocês, filhos de uma puta Fudendo meu jogo Porque enquanto vocês fazem essa merda Mais tempo eu fico nessa merda Nesse jogo Seus merdas Tomar no cu, porra Aqui Posso salvar? Eu posso salvar? Posso salvar? Deve Obrigado Celso 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 Isso é, porra Vamos se fuder Eu confio em vocês Não, vocês são os filhos de uma puta Vou tomar no cu tudinho Acabou de corno E é isso aí, vou deixando o vídeo por aqui Aquele velho, velho, aquele velho Abreza Fui Porra Depois de dois vídeos Que ele voltou pro lugar certo Se gostou Dá aquele like e se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Baixe aí a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Siga esse retardado na Twitch Pra ficar ligado nessa porra Todo dia ele tá fazendo live Azul imbecil da porra Tomar no cu Fodam-se